Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês podem ver, eu estou aqui com o aplicativo Canva aberto no meu celular, porque eu quero criar capas para destaques. Então, resolvi gravar e mostrar para vocês como que eu crio as minhas capas, né? Para quem não sabe, eu já fiz dois vídeos aqui no meu canal, como criar capas para destaque do Instagram. Inclusive, tem parte 1 e 2, tá? Para quem não sabe, que é começar do zero a criar capas, enfim. Eu vou mostrar aqui para vocês mais ou menos como que funciona. Como vocês podem ver aqui de início, no aplicativo Canva, você já tem mais ou menos uma noção do que criar, ou se vocês quiserem pegar a imagem pronta e só modificar algumas coisas, colocar o nome da sua conta, enfim. Quero criar uma capa do zero, para que ela tenha, assim, mais a minha identidade mesmo. Então, eu vou clicar aqui nesse ícone Mais. Vou clicar aqui nessa segunda imagem, que é o tamanho exato para o Stories do Instagram. Vou clicar aqui no Mais novamente e vou começar a editar. A primeira coisa que eu vou fazer é escolher o fundo dessa imagem. Você pode escolher uma foto, mas como eu quero algo neutro para a capa, né, do destaque, então, eu só vou escolher uma cor de fundo mesmo. A cor que eu vou escolher vai ser um tom, assim, meio amarronzado, né, um creme, um pouquinho mais claro. E depois disso, eu vou escolher os ícones que serão referências aos temas, né, que eu vou colocar ali nos destaques. Por exemplo, eu vou separar um destaque somente para falar de decoração. Então, eu vou pesquisar tudo que seja referente à decoração. Então, eu vou procurar coisas que sejam relacionadas à decoração, como plantas, as flores, enfim. Eu vou colocar aqui folhas. Como vocês podem ver, aqui já aparece bastante coisa legal. Preferência que vocês pesquisem em inglês, tá, gente? É bom pegar, assim, o objeto que você quer e ver o significado dele em inglês e pesquisar por ele em inglês, que vai te aparecer muito mais sugestões de ícones e ferramentas, ferramentas, enfim. Então, eu vou pesquisar aqui por folhas em inglês, que é leave. Ou no plural, leaves. E aqui também vai aparecer do mesmo modo, mas tem uma infinidade aqui de ícones para você usar à vontade. Eu vou usar esse formato aqui. Vou aqui nessa setinha colocar ele atrás dessa folha. E você pode aumentar ou diminuir, assim. Tem que ir usando a criatividade. Bom, pessoal, eu escolhi outro desenho aqui, ó, de folhas para compor aqui, porque eu achei que não estava ficando bacana, só aquela folha sozinha. E aí, depois, eu vou colocar o nome aqui do destaque que eu quero, né? Você pode colocar na parte de fora ali do perfil, mas eu gosto de colocar dentro também. A gente ficou bem bacana. E o legal é que aí, depois, na hora de você colocar essa imagem lá no destaque, ele vai aparecer em círculos. Deixa eu colocar aqui um exemplo pra vocês entenderem. Na hora que vocês subirem essa imagem para a capa de destaque, ele vai aparecer dentro de um círculo. Aí, você regula certinho. E aí, quando alguém olhar no seu perfil, eles vão ver essa imagem que está centralizada. Fica bem bacana mesmo. E o legal de você combinar todas as capas sempre no mesmo tom, só mudando ali o ícone e o tema que você vai abordar, é que vai ficar algo harmônico, assim, né? Então, eu gosto bastante de sempre usar as mesmas cores e só ir mudando o desenho, por exemplo. E agora, eu quero falar sobre moda. Eu já vou deixar aqui a cor que eu estou usando, né? Nessa paleta aqui de cores. E vou procurar um ícone referente à moda. Então, eu vou pesquisar aqui por fashion. E aí, como vocês podem ver aqui, tem uma infinidade de ícones para vocês aproveitar. Eu vou escolher essa daqui, que está bem delicado. E tem duas opções de cores aqui, eu vou mudar algumas. Conforme eu vou mudando os temas, eu vou mudando aqui apenas o nome. Tipo, eu não tiro nada do lugar, eu só mudo o nome do tema que eu quero. E assim, eu vou montando os meus destaques. Acho que essa cor ficou legal, hein? E assim vai, gente. Aí, vocês vão deixando a criatividade de vocês fluir. Eu recomendo a vocês que na hora de criar stories, até posts, né? Para o Instagram. Tentem pegar do zero, assim. E deixar a imaginação de vocês fluir. E sério, vocês vão se surpreender. Porque às vezes a gente pode até pegar algo pronto ali, mas não fica com a nossa cara, né? É algo assim, copiado, né? Claro que hoje em dia, né? Tudo se copia, mas enfim. Se você puder criar algo do zero, né? Pelo menos você vai poder dizer que foi você que fez, né? É isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Não fiz todos os destaques aqui para vocês verem. Mas, como vocês podem ver, é só ir deixando a mente de vocês fluírem. Trocando aqui as formas. Procurem pesquisar por coisas que vocês querem em inglês, né? Se vocês não entendem de inglês, vai no Google. Tem o tradutor lá que vai ajudar muito. E joguem ali na barrinha de pesquisa do Canva que vocês vão conseguir extrair coisas bem legais, tá bom? E é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um like aí para me ajudar. Se inscreve no canal, ative as notificações. E fiquem atentos para os novos vídeos. Comenta aqui nos comentários que outro vídeo que você gostaria de ver. Algo que vocês gostariam de aprender aqui com o Canva ou outro aplicativo também. Também gostaria de convidar vocês para me seguir lá no Instagram, que é arroba saraheskeller. Sempre estou por lá, postando coisas legais, dicas para cabelos. Enfim, eu aguardo vocês por lá também. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!